Depois dessa receita, você só vai querer comer salada assim. Para essa receita, vou começar cortando 1 quarto do repolho. E vou cortar, meia cebola em fatias. Também vamos precisar de uma maçã. Cortarei a maçã em fatias bem finas. Faça essa salada na sua casa, é fácil de fazer, e fica deliciosa. Vou passar tudo o que cortamos, para uma tigela. E vou adicionar também, uma xícara de uvas passas, uma cenoura ralada. E vou misturar tudo isso muito bem. Antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste, para eu te mandar um abraço especial. E o abraço especial de hoje vai para Luana, da cidade de Porto Alegre. Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Agora em uma tigela vou adicionar, 200 gramas de maionese. 200 gramas de creme de leite. 1 colher de sopa de mel. 1 colher de chá de pimenta do reino. E 1 limão espremido. Vou passar essa mistura para a salada, e misturar bem. E nossa salada está pronta. Vou passar para uma travessa e arrumar. E por cima da salada vou adicionar um pouco de cheiro verde, que é a gosto. Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, deixa a frase adorei essa receita. Assim vou saber. Que assistir o vídeo até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.